Seja bem-vindo CDF, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente porque eu estou indo nesse momento para a festa de inauguração do YouTube Space Rio E aí, estamos chegando agora no YouTube Space, estamos aqui já no porto e daqui a pouco a gente vai tentar mostrar lá dentro. Se der beleza, se não der já era, esse vídeo não vai para o ar E aí galera, chegamos no YouTube Space Rio, vou botar para vocês aí uns takes para você ver como a galera do YouTube caprichou nesses estúdios E aí Olha só que legal, essa aqui é a sala de realidade virtual do Tube Space. Vamos lá. 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 Vamos lá.